Olá, sejam bem-vindos uma vez mais ao Jogo Extra. Eu sou o Cânir Ribeiro e vou estar aqui para lhes apresentar os resultados deste excelente fim de semana desportivo. Começámos desde já pela vitória da nossa seleção de futsal no Europeu 2022, realizado nos Países Baixos. Portugal sagra-se assim bicampeão europeu ao derrotar a equipa da Rússia por 4-2. Este foi um jogo bastante difícil, pois Portugal começou a perder por 2-0, mas conseguiu dar a volta ao marcador e, nos contos finais, marcar o 4º golo que deitou por terra as aspirações russas. Os golos luzes foram marcados por Tomás Passó e André Coelho, que visaram na partida. Ziquité foi considerado o melhor jogador do torneio. Passando agora para outra grande vitória portuguesa, o tenista vimarãense João Souza faz história ao vencer o seu 4º título ATP da carreira. O português venceu o ATP de Pune ao derrotar o seu oponente finlandês. João Souza venceu o 1º set por 7-6, perdeu o 2º por 4-6 e venceu o set decisivo por 6-1. O tenista volta assim às grandes vitórias, depois de passar por um período muito difícil, marcado por algumas lesões, contudo provasse-lhe uma vez mais a sua qualidade e a resiliência ao voltar a conquistar um novo título. Passando agora ao resumo da Pró-Nacional da Associação de Futebol de Braga, o Anodomiense segue imparável na liderança da Série A, ao vencer por 2-1 o Martinho. O grupo desportivo de Prado também vence por 2-1 o Pousa. O Cabreiros também vence pelo mesmo resultado o Porto d'Ave. E o Marinhas venceu até a Mares para vencer a equipa da casa por 3-0. Na Série B, o João deslocou-se até ao campo do Pica e venceu por 2-0. O Arões recebeu e venceu o Ponto por 2-1 e os caçadores das taipas foram até Sampaio e vencer por 4-1. O Turcatense venceu o Serzadeiro por 2-1 e o Brito empatou em casa com o Sante Eulália a um golo. Pelo futebol feminino na Liga IBPI, o Marítimo recebeu e venceu o Sporting de Clube de Braga por 2-0. O Sporting recebeu o Benfica, mas as águias foram mais fortes e venceram a partida por 1-0. O Famalicão recebeu o Lanque Vilaverdense e venceu o Encontro por 2-1. Passamos agora para o voleibol feminino, Liga Lidl, onde o Vitória se deslocou a Lisboa e acabou por perder com as águias por uns parciais de 3-0. Por sua vez, o Famalicão recebeu e venceu o Espinho por parciais de 3-0. Na 2ª divisão de voleibol feminino, o Sporting de Clube de Braga deslocou-se a Teixe Moris e venceu a partida por parciais de 3-0. O Nuno Alves recebeu o Piedense e venceu por 3-1. Para finalizar, o Voleibol Clube de Viana recebeu o Bolinenses e venceu por 3-2. Passamos agora ao Voleibol masculino, Liga 1 no Seguros, onde o Vitória venceu no terreno do Santo Tirso por parciais de 3-0. Passamos agora à agenda também pela Liga Bat-Click de Basquetebol Masculino, onde o Vitória Sport Club foi derrotado em casa pelo Sporting por 88-102. Na Liga Bat-Click de Basquetebol Femenina, o grupo desportivo de Eça venceu por 88-66 o Vitória Sport Club. Na 1ª divisão de basquetebol da Zona Norte, o Sporting Clube de Braga deslocou-se ao Reduto do Académico e venceu por 50-43. Por sua vez, o clube de basquetebol de Viana recebeu e venceu o Eça por 71-59. Passamos também à agenda pelo handball, onde se realizaram dois jogos importantíssimos para a Taça de Portugal. O ABC, o Minho, foi derrotado em Lisboa pelo Sporting por 40-30. Por sua vez, o Chicão de Bol recebeu em Guimarães o Futebol Clube do Porto, mas acabou por não resistir às investidas azuis e brancas e acabou por perder por 20-30. Terminamos hoje o nosso programa, vemos-nos em breve no Desporto em Agenda. Até lá! Este programa tem o patrocínio de O que é o patrocínio de O que é o patrocínio de